Agora o raio-x das empresas aqui no país, em meio à pandemia do coronavírus, com 400 mil motoristas autônomos cadastrados, a Truckpad é um negócio baseado em um aplicativo que conecta caminhoneiros e cargas. O aplicativo movimentou 700 milhões de reais em fretes no ano passado e planeja chegar a 2 bilhões esse ano. A Truckpad foi fundada em 2013 por Carlos Mira, um empresário com mais de 35 anos de experiência no transporte de cargas. Em 2019, a empresa recebeu um aporte da Full Truck Alliance, maior plataforma de ligação entre caminhoneiros e cargas da China. O aplicativo tem ainda como investidores a montadora Mercedes-Benz, a empresa de roteiros Maplink e a aceleradora de startups americana Plug & Play. A gente conversa agora com o fundador e presidente da Truckpad, Carlos Mira. Muito obrigado por atender aqui a Jovem Pan, que ao meu lado também o nosso Beto Caetano, comentarista de economia e negócios. Carlos, bem-vindo, obrigado. Olá, Tiago, amigos do Jornal da Manhã da Jovem Pan, muito bom dia, bom dia, Beto. Bom dia. Bom, em relação à crise, é um setor que, claro, todo setor foi de uma certa maneira impactado pela crise, mais o transporte, o transporte, no caso aqui no Brasil, o transporte rodoviário, porque são produtos muitas vezes essenciais. Mas qual foi o impacto da crise até agora? O que o senhor podia dizer para os ouvintes e internautas? Olha, a nossa plataforma conecta transportadoras e caminhoneiros autônomos. Então, a gente tem notadamente um termômetro sobre atividade comercial nesse setor. Nós podemos registrar que cerca de 90% dos nossos usuários transportadoras tiveram queda no seu movimento. Então, sim, praticamente todas as transportadoras do Brasil tiveram quedas. Umas mais, outras menos. Vale registrar que empresas que fazem entregas, por exemplo, para supermercados e last mile, de produtos como, inclusive, restaurantes e tal, tiveram, inclusive, um acréscimo na sua demanda. Mas empresas como o agronegócio continuam trabalhando a todo vapor, Tiago. Beto Caetano. Carlos, bom dia. Eu queria saber como é que foi a adaptação, como é que está a situação dos caminhoneiros. A gente viu no início, pelo menos da crise, que havia impedimentos em municípios, em rodovias, em que não podia circular. E também tinha a questão da infraestrutura ao longo da estrada, para eles, os pontos de apoio e tal. Como é que está essa situação, como é que foi a adaptação dos caminhoneiros? Muito boa pergunta, Beto. Nós sabemos que os caminhoneiros autônomos, esses motoristas que levam o Brasil nas costas, eles literalmente já trabalham, de uma certa forma, isolados socialmente. Trabalham sete, oito horas dentro das cabines dos seus caminhões. Então, eles estão tecnicamente isolados. No começo da pandemia, aqui no Brasil, nós fizemos uma pesquisa junto aos nossos usuários caminhoneiros e a gente percebeu que 100% dos caminhoneiros estavam à disposição e estão à disposição para continuar trabalhando. Então, considerando que eles ficam isolados em suas cabines e quando descem das suas cabines para ter algum relacionamento, principalmente comercial, então eles tomam os devidos cuidados, eles estão super bem informados com isso. Mas você mesmo registrou bem. A dificuldade dos caminhoneiros hoje não é mais essa disposição deles em trabalhar. Mas a dificuldade que eles encontram nesses estabelecimentos comerciais que os abastecem, seja de combustível, seja de peças e serviços, né? Então, a grande reclamação dos amigos da estrada são essa. Não são todos os postos de serviços que estão à disposição. E uma série de entidades, inclusive o Truckpad tem feito isso, tem promovido a informação para chegar junto aos caminhoneiros quais são os postos de serviços que estão à disposição que dão suporte a esses profissionais das estradas, Beto. Então, a galera está toda disposta a trabalhar, né? Mas enfrenta, sim, dificuldade quando precisam de alguns postos de serviços para, seja abastecer o caminhão, fazer manutenção ou até o próprio sustento do motorista, Beto. O senhor falou dos autônomos, né? Na nossa primeira resposta. Esses autônomos estão sobrevivendo de que maneira? A empresa dá alguma ajuda de custo? Como é que o dia a dia deles pode ser, a dificuldade deles pode ser amenizada? Olha, a gente sabe que existe uma quantidade bem grande de caminhoneiros autônomos no Brasil. Estatísticas dão conta de 1 milhão e 200 mil caminhoneiros autônomos. A gente sabe também que, do outro lado, cerca de 40% desses produtos que circulavam pelas estradas deixaram de circular. Então, a gente tem uma série de motoristas que deixaram de produzir também ou de trazer sustento para a sua família. Sim, eles estão todos bastante preocupados. Alguns deles estão entrando nos programas do governo para justamente receber alguma ajuda. Mas, basicamente, essa é uma categoria que tem, entre aspas, permissão para trabalhar. Então, estão todos procurando fazer alguma coisa com seus caminhões e minimamente manter o sustento. É uma dificuldade que toda a sociedade está participando, mas, pontualmente, os caminhoneiros autônomos conseguem trabalhar. Então, a gente tem visto que, praticamente, todos os caminhões estão à disposição. Alguns trabalhando mais, outros trabalhando menos. Nós temos, inclusive, caminhoneiros que estão se movimentando com relação aos produtos que transportam, indo fazer transporte para supermercado, para fazer, inclusive, delivery de restaurantes, outros tantos indo para abastecimento da indústria de agronegócio, porque é bastante interessante, Tiago. A galera está toda rodando e procurando trabalhar de alguma forma. Beto, para a gente fechar. Carlos, a gente tem na lembrança aquela paradeira, aquele lockout, né? De dois anos atrás, maio de 2018, quando os caminhoneiros ficaram dez dias aí parados e travaram o país, né? É uma coisa que a gente ainda deve temer, pode acontecer de novo. Naquela ocasião, o estopim foi o preço do diesel, a questão do frete. Hoje, o diesel está mais barato por causa da questão internacional do petróleo. Então, qual é o quadro aí em relação a esse tipo de movimento? Olha, eu acredito que desabastecimento da sociedade por conta da falta de caminhões não vai existir, Beto. Esses caminhoneiros estão resolvidos nesse tema. Mas existe um tema de fundo que é há um excesso de transportadoras e há um excesso de caminhoneiros nas estradas, você não tem a dúvida. Porque esse é um dos poucos setores da economia nacional que, de fato, existe a chamada livre concorrência. Então, qualquer um pode ser um operador, motorista se registra na NTT e passa a ser um prestador de serviço homologado, transportadoras também se registram na NTT e viram empresas de transporte de cargas e existe um excesso de oferta. E como o preço não é tabelado e não existe esse tema de tabelamento, as margens são muito achatadas, existe um excesso de oferta. E, por outro lado, esse setor, ele compra de monopólios e oligopólios. As empresas de transporte, então, compram mão de obra que são parametrizadas pelos sindicatos, compram combustível, combustível que é oligopólio, compram de estradas que são hospedagens, tem aí muitas estradas de monopólio, peças que têm uma série de oligopólios também. Então, veja, é um setor de margens achatadas. Existe um excesso de oferta e não comumente a gente encontra empresas que trabalham prestando seus serviços abaixo da linha do custo. Foi isso, na verdade, o estopim, as margens muito achatadas desse setor. Agora, existe uma quantidade muito grande e, eventualmente, após uma crise como essa, esse setor vai se acomodar. O que vai acontecer é que os preços de transportes notadamente podem sofrer uma acomodação. Mas, de fato, a gente pode garantir que desabastecimento por falta de transporte não vai acontecer, Beto. Carlos Mira, fundador da Truckpad, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista aqui ao Jornal da Manhã. Bom trabalho. Obrigado. Obrigado, bom dia.